Olá, tudo bem? Eu sou o pastor Josué Gonçalves e eu estou, assim, muito feliz e motivado pelo número de pessoas interessadas em saber mais sobre namoro. Então, vamos para o nosso papo sobre namoro com o pastor Josué de hoje. Bom, eu vou dar continuidade a esta série de vídeos que eu estou gravando sobre princípios que devem nortear, guiar, dirigir o namoro. Número 5, dar uma trégua sentimental para crescer espiritualmente. Creio que este é um excelente conselho para novos convertidos. Só assumir um relacionamento de namoro depois de assumir uma boa maturidade espiritual. Esta é também uma maneira prática de priorizar a coisa mais importante da vida de um ser humano. Nossa comunhão com Deus. Com isso, permitimos que Ele mesmo reorganize toda a nossa vida, principalmente no aspecto sentimental. Gente, é assustador como hoje em dia as pessoas trazem do mundo pesadas cargas de imoralidade e muitas feridas sentimentais. Nessa área da permissividade, infelizmente, a maioria das pessoas chegam na igreja desestruturadas sentimentalmente. Este posicionamento tem também uma ligação forte com a batalha espiritual que o novo convertido enfrenta. Sabemos que a fúria do inimigo é direcionada contra uma pessoa que foi recentemente arrancada do seu império. E pelo fato de um recém-convertido não ter os sentidos espirituais bem exercitados na palavra de Deus, o principal alvo de ataque do diabo quase sempre é na área sentimental. É fácil constatar estatisticamente a quantidade de pessoas com menos de três anos de conversão que têm se desviado do Evangelho devido a problemas relacionados com sentimentos e namoros que acabaram por furtar as prioridades espirituais da pessoa, abafando o desejo de consagração concedido pelo Espírito Santo. Seria tremendamente sadio se cada novo convertido adquirisse, antes de partir para um namoro, uma boa base espiritual disciplinando-se a manter uma vida devocional diária. Eu concluo dizendo que o novo convertido só deve começar a namorar se ele tiver, então, maturidade espiritual para administrar o sentimento sem se frustrar amanhã espiritualmente, se caso esse namoro não dê certo. Você gostou? Se você gostou, clique aqui embaixo no gostei, deixe o seu comentário, deixe a sua pergunta, deixe a sua sugestão. Agora, se você não se inscreveu no meu canal ainda, se inscreva hoje, divulgue o meu canal na sua igreja, na sua família, no seu trabalho. Sabe por quê? Vamos alcançar o maior número possível de pessoas com essas reflexões edificantes e abençoadoras. Deus abençoe você, Deus abençoe o seu presente, Deus abençoe o seu futuro e até a nossa próxima reflexão. Deus abençoe o seuarz, Deus abençoe a sua mamãe e à sua família. Deus abençoe o seu destino. Deus abençoe o seu extendido.